Música Graças a Deus Queridos e amados irmãos e ouvintes da Vó de Deus Aceitem a paz Com muita alegria, com muita fé Eu mesmo, Presbítero Júnior Mais uma vez aqui Para poder fazer a oração Em favor da sua vida e da sua família Aonde quer que você esteja Aceite a paz E receba um abraço do tamanho de Deus Música Eu quero orar por você Eu quero profetizar a bença de Deus na tua vida E a libertação de Deus na tua família Em nome do Senhor Jesus Participe Coloque seu nome na oração E participe das campanhas que temos levantado Ao Senhor, ao nosso Deus de oração E de consagração Aonde temos orado Em favor das famílias Em favor dos casais Em favor da tua vida É isso mesmo E você também pode nos acompanhar No canal no Youtube Onde estamos ali Orando também em favor de todos Então se inscreva E nos ajude A alcançar vidas Para o reino do céu Eu quero convidar você neste momento Vamos orar ao nosso Deus Vamos orar ao Senhor Porque eu creio Que Deus Enviará o seu anjo poderoso Aí onde quer que você esteja agora Participando Da oração Deus tem um milagre Para a tua vida Deus tem uma benção Para a tua vida Deus tem libertação Para a sua família Vamos orar ao nosso Deus Momento de oração Música Aleluia Glorificado seja o nome do Senhor Glorioso Deus Maravilhoso e eterno Pai Pai do nosso Senhor E Salvador Jesus Cristo Em cuja presença Senhor Eu já me coloco mais uma vez Pai Em tua presença Senhor Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Eu me coloco diante de Ti Pai De todo o meu coração Com toda a minha fé Meu Deus Para poder orar Meu Pai Com perseverança Oh meu Deus Em minha alma Em minha vida Porque eu sei Oh Pai Tu és fiel Senhor E poderoso E poderoso Meu Pai Pai A necessidade Pai desta pessoa Que tem clamado Junto comigo Que tem orado Meu Deus E o Senhor O poder do Espírito Santo O poder do Espírito Santo Repreenda este demônio Repreenda este demônio Pai Oh meu Deus Que tem se levantado Para poder tentar Meu Deus Destruir Esta vida Esta família Esta pessoa Oh meu Deus Olha aí Senhor Em nome de Jesus Envia o teu anjo Envia o teu anjo Poderoso Agora mesmo Oh meu Deus Nesta casa Neste lar Meu Pai Nesse estado Nessa cidade Oh meu Deus Nesse país Meu Pai Estende as tuas mãos Repreenda Satanás Agora Repreenda o inimigo Agora Que tem tentado Meu Deus Poderoso Oh meu Pai Amado Coloca depressão Nesta vida Esta pessoa Chegar até Cometer um suicídio É verdade Pai Repreenda este demônio Repreenda todo o mal Agora Repreenda Satanás Senhor Repreenda Em nome de Jesus Que espelou o sangue Do Cordeiro de Deus Eu lhe clamo Pai Entra com providência Espírito Santo Visita este homem Visita esta mulher Pai Que está Meu Deus Afastada Da tua presença Visita Espírito Santo Oh Deus Poderoso Em nome de Jesus Cristo Pai Alcança neste momento Oh meu Deus Glorioso de oração Tome meus irmãos Que estão participando Ali do canal No Youtube Tomem tuas mãos Senhor A qual tem apresentado Senhor A qual tem um Jejoado Em favor das vidas Em favor das almas Tomem tuas mãos Senhor Que através desta oração O Senhor Possa Meu Deus Aleluia Pai Atrair Senhor As multidões Meu Pai Para poder participar Conosco E receber Através Meu Pai Da oração Porque tudo Meu Deus Tudo é possível Para aquele que nele crê E eu estou aqui Acreditando E acompanhando E participando Meu Deus Da oração Em nome de Jesus Cristo Pai Eu lhe clamo Segura pela mão direita Desta pessoa Agora Segura pela mão direita Desta pessoa Agora Meu Pai Vai erguendo Diante da tua presença Meu Pai Porque Oh meu Deus O diabo Que levantou E jurou Ele já está caindo Por terra Hoje Através Meu Pai Da oração Levantada Em tua presença Meu Pai Oh louvado Seja o teu nome Exaltado Seja o Senhor Espírito Santo Visita este relacionamento Este casamento Este matrimônio Visita o Senhor Oh Pai Vai tomando frente Aí Jesus querido Em nome de Jesus Cristo Vai botando No lugar Que está fora Pai Vai repreendendo As obras satânicas E do maligno Repreenda A pomba gira Repreenda Todo o mal Em nome de Jesus Cristo Vai de encontro A esta pessoa Oh meu Pai Bendito Aleluia Que um dia Era pregador Da tua palavra E hoje está afastada Da tua casa Vai trazendo de volta Espírito Santo Esta pessoa Meu Deus querido Em nome de Jesus Que fracassou No meio do caminho Pai Aleluia Senhor O Senhor ainda é O nosso advogado Fiel Espírito Santo Segura pela mão Desta pessoa Agora Oh meu Deus Em nome de Jesus Cristo está no alcance Oh meu Deus Desta oração Oh meu Pai Envia o teu anjo Vai dando força Vai dando graça Vai dando graça Trocando neste coração Toca nesta mente Toca nesta vida Toca agora Espírito Santo Olha aí Senhor Espírito de Deus Aleluia Eu acredito Meu Pai E por isso Eu não paro de orar Eu acredito Espírito Santo E aqui estou Oh Pai Motivado Meu Deus Pelo Espírito Santo E orando Em favor Meu Pai Das almas perdidas Em favor Do teu povo Em favor Do teus filhos Em favor Do teu servo Senhor Vai alcançando O teu povo Agora E vai Meu Deus Atraindo O teu povo Espírito Santo Para poder participar Da oração Junto conosco Meu Pai Oh Espírito Santo Eu já posso ver Oh Pai Pelos olhos da fé O Senhor Renovando Eu já posso ver Meu Deus O Senhor Fazendo obras Poderosas Do Espírito Santo Porque o Senhor Não tem prazer Oh meu Deus Da morte Dos seus O Senhor Não tem prazer Na morte De ninguém Oh Pai Aleluia Espírito Santo Vai salvando As almas Salva Senhor As vidas Salva meu Pai O teu povo Salva meu Deus A tua igreja Vai meu Deus Poderoso Fazendo uma obra Poderosa Dentro das congregações Pai Aleluia Senhor Vai fazendo a limpa Vai fazendo a limpeza Repreenda o pecado A vaidade A mentira Repreenda Meu Deus Todo o mal Senhor Em nome de Jesus Cristo Pai amado Espírito Santo E colocando No lugar Que está fora É verdade Pai Em nome de Jesus Cristo Que nesse dia Haja meu Pai Salvação de almas Através Através Meu Pai Da oração Através Do clamor Levantado A ti Porque estamos aqui Na sinceridade Do Espírito Santo Orando pelas almas Orando pelas vidas E crendo Senhor Que o Senhor Já está preparado Para poder Pai manifestar A tua bondade Na vida Daquele que crê E eu creio Senhor Olha quantas pessoas Neste momento Serão atraídas Pelo Senhor Para poder participar Desta oração E eu creio Que o Senhor Meu Pai Enviará O teu anjo Poderoso Aleluia Senhor Em nome de Jesus Pai Toma Senhor A nossa vida Em tuas mãos Toma os nossos Propósitos Meu Pai Toma a nossa família Senhor Em nome de Jesus Cristo Que o Senhor Possa Meu Pai Aleluia Senhor Resistrar Oh meu Pai Nos céus Dos céus Meu Pai Oh aleluia E manifestar Em nossa vida Oh meu Deus A tua vitória E a tua benção Oh meu Deus Sica conosco Meu Pai Porque a tua presença É indispensável Pai Em nossa vida E eu profetizo Em teu santo nome A vitória Através da oração Oh meu Deus Na vida Oh Pai Do teu povo Que tem nos acompanhado Fica conosco Meu Pai Porque a tua presença Ela é indispensável Em nossa vida Confirma a tua vitória Em nome do Pai Do Filho E do Divino Espírito Santo de Deus Amém E amém Senhor Jesus Graças a Deus Queridos e amados Irmãos e ouvintes Da voz de Deus A presença de Deus Ela é forte Neste lugar Porque quando nós Entramos em oração Na presença de Deus A unção de Deus Ela Aleluia Oh glória a Deus Ela permanece Tome posse da tua bênção Através da oração Porque eu creio Que Deus enviou um anjo Até a sua casa Aleluia Até a sua casa Até a sua família Em nome do Senhor Jesus E eu quero convidar você Participe do nosso Canal de oração Estamos em oração E em consagração Em favor das vidas Em favor das almas Em favor das famílias E eu quero orar por você Se inscreva em nosso canal Compartilhe esta oração E deixe a Deus Abençoar a sua vida Meus irmãos Eu vou ficando por aqui Eu sou o Presbítero Júnior Quero orar pela sua vida E pela sua família Fique na paz E até a próxima oração Em nome do Senhor Jesus